Olá, Maíta! Bom dia! Falando um pouquinho mais sobre o câncer de cabeça e pescoço, a gente gostaria de esclarecer também que é uma patologia, um tipo de doença que pode também acontecer em crianças e adultos jovens ou os adolescentes. É claro que vai acontecer numa incidência muito menor do que nos adultos. A incidência de patologias e doenças relacionadas ao câncer de cabeça e pescoço em menores de 18 anos, ele vai estar na faixa de 1 a 2% dos tumores de cabeça e pescoço. E esses tumores, eles vão frequentemente acometer a região da boca, justamente porque a região de glândulas salivares menores, que são aquelas que revestem toda a cavidade oral, tanto na região de língua quanto na região de bochecha, podem ser sístios de acometimento da lesão. A agressividade da lesão, quando ela ocorre nessa população mais jovem, abaixo dos 18 anos, ela tende a ser uma evolução mais rápida e mais agressiva. Então, é importante que, se porventura apresentar em qualquer alteração na região de cabeça e pescoço, seja precocemente diagnosticada para que tenha um sucesso no tratamento, ok? Obrigado! Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Você vai dar um sucesso no tratamento, é está em São Paulo O H&M O F&M